Olá pessoal, tem novidade para vocês aqui na Galeria Teresópolis, no coração da cidade. Nós estamos na Derma Farm, que é essa loja linda e moderna. Vamos conversar com o farmacêutico Fábio Rezende, que traz essa novidade aqui para a cidade, né Fábio? Pois é Carol, tudo bem? A Derma Farm já é um sonho antigo que se concretizou agora há pouco tempo. Então alguns provavelmente já me conhecem da TV, de dar algumas dicas importantes. Nós vamos continuar com esse trabalho na área da saúde, estética, beleza e principalmente na qualidade de vida. Então o nosso objetivo da Derma Farm é trabalhar a personalização cada vez mais dentro desse conceito. Então assim, você que gosta de um toque seco, um toque suave, um cheiro mais agradável ou sem cheiro, enfim, a gente consegue personalizar de forma mais específica ou conforme o receituário médico, de acordo com a necessidade de cada paciente. Mas o nosso objetivo de fato é trazer essa qualidade, né? E com carinho, com amor, com atenção, que é o que a gente já faz há muito tempo. Perfeito, eu estou vendo aqui alguns mostruários, né? Alguns tipos de produtos, até de frascos, né? Como funciona isso? Pois é, quando a gente fala em manipulação, a gente quer personalizar, né Carol? Então todo mundo quer uma embalagem bonita, todo mundo quer um produto com a sua característica, ou característica da sua pele. E o nosso foco é exatamente esse, o objetivo. Então dentro do conceito aí do mercado magistral, da estética, da saúde, da beleza, nós temos várias embalagens aqui que podem agregar tanto valor, mas também tem uma funcionalidade. cada uma delas tem um conceito específico e uma aplicabilidade. Por exemplo, para a gente ver, essas embalagens aqui, ó. Esse é um tipo de embalagem que é utilizada como um creme ou um sérum, onde você tem uma ponta de cerâmica aqui, que você aplica aqui, ó, na olheira, na parte visual. Às vezes a gente quer fazer aquele skin care, mas tem uma preguiça, ou então não sabe manipular. Olha só que legal. E aí é importante, porque aí você tem, o primeiro conceito é higiene, você não precisa colocar o dedo ou ficar contaminando a ponta, né, do creme ou do seu produto. E aí você já aplica direto e massageia ele diretamente no próprio rosto, né? O outro tipo de embalagem que a gente tem, né, é esse tipo de embalagem de creme e esse que tem um controle específico que ele sai a dose correta quando a gente utiliza, né? Então você tem como controlar a quantidade de ativo que está sendo utilizado e a quantidade de creme exato que você tem que utilizar. Além disso, vocês oferecem aqui, né, vocês conseguem produzir alguns produtos que não precisam necessariamente da indicação, que são produtos com ativos importantes ainda. Perfeito, exatamente. Quando a gente fala, a Carol está querendo citar a respeito da prescrição farmacêutica, né, que não há necessidade da prescrição médica ou para um outro especialista. Hoje o farmacêutico tem essa habilidade e tem esse aval, principalmente do Conselho Federal de Farmácia, onde ele tem uma gama de atividades onde ele pode atender. Então ele pode fazer também a indicação, fazer a prescrição, conforme a necessidade do paciente, né, desde que não seja um quadro clínico que exija a especialidade médica. Perfeito. Então eu quis até comentar sobre, porque assim, lógico, né, você às vezes tem uma prescrição, precisa de um medicamento, tem alguma alergia, alguma particularidade, uma dificuldade aí, né, de estar usando ou ingerindo o medicamento, o Fábio, aqui com a Derma Farm, consegue te ajudar. Mais aquelas pessoas que gostam de comprar produtinhos aí, né, para passar no rosto, no cabelo, pode vir conversar porque o Fábio vai conseguir fazer aí o tratamento personalizado, né, Fábio? Então assim, às vezes o que eu estou procurando ali no mercado, aqui vai, você vai conseguir dar... Atender, atender. Exatamente. Por exemplo, muitos hoje procuram a vitamina C no mercado, né, e a vitamina C é muito comum com atividade antioxidante, é muito utilizado para rugas, linhas de expressão, e ela tem um potencial, cara, o Fantástico, que ela inibe a produção da melanina, que são essas manchinhas que a gente chama de melasma, e ela faz a uniformidade da dose. Hoje nós temos aqui, né, uma novidade, principalmente nesse mercado, que é a vitamina C 20% estabilizada, que é muito difícil a gente encontrar no mercado. Então, tecnicamente, quando a gente manipula ou compra a vitamina C, ainda que seja lá 15%, 20%, 25%, tem que ter cuidado. Por quê? Às vezes essa vitamina C oxida muito rápido, e você não tem o que você está pagando dentro do frasco. Tem essa diferença. Existe essa diferença. E eu vou te mostrar aqui, ó. Principalmente, essa vitamina C aqui, sente o toque dessa vitamina C, Carol. Ele tem um toque aveludado, serve para todos os tipos de pele, para pele morena, né, para pele clara, mas também para pele seca, oleosa ou mista. E ele consegue se adaptar. Gente, olha, minha mão ficou luminosa na hora, um cheiro muito gostoso, parece um creme hidratante, assim, muito... Super agradável, né? Então, ele é esse Active Sepure. Então, esse Active Sepure, que é um produto, né, que a gente trouxe exatamente, que pode ser prescrito, pode ser utilizado sem a indicação médica, com segurança. No qual você vai fazer o seu skin care, você utiliza principalmente, né, ou uma água micelar, antes para fazer a higiene do rosto, para lavar. Depois você aplica o Active Sepure, que ele vai atuar, pode ser durante a noite ou durante o dia. Depois você aplica o protetor solar por cima, né? Então, você já tem um skin care seguro, de forma acessível, e que não precisa se comprometer ou com medo de dar um efeito rebote, de dar um prejuízo, né, principalmente no rosto ou no tratamento que você esteja fazendo. Mas ele complementa com outro tipo de tratamento de estética. Legal. Pessoal, então, para você aí, que precisa de algum medicamento, algum produto específico, nós temos aqui a Dermafarm. E para você, que está jogando o seu dinheiro fora por aí, né, usando produtos duvidosos, que hoje a farmácia de manipulação consegue trazer para a gente os ativos de uma forma muito mais segura e com a ajuda de um farmacêutico, nada melhor, porque aí tem essa indicação bem precisa, né? Exatamente, Carol. Essa é a importância da gente trazer os produtos de qualidade, porque o mercado da manipulação, poucos ainda conhecem e não entendem a importância desse mercado realmente de poder, de fato, atender uma necessidade específica de um perfil de um paciente. Então, às vezes, por mais que aqui tenha um valor mais agregado do que em outro lugar que você compre, e o rótulo apresente a mesma concentração, mas existe a diferença. Procura um farmacêutico de confiança, sua farmácia de confiança e converse para poder entender realmente essa diferença. Quimicamente, existe essa diferença no mercado. E a gente sabe que o mercado também produz aí para a grande massa, né? É um público, quem estiver passando, leva. Agora, na farmácia de manipulação, não. Você vai vir aqui para tratar do seu caso, né? E também, lógico, quem está fazendo tratamento clínico também tem essa facilidade aqui, né? Exatamente. E aí a gente consegue, Carol, ao mesmo tempo, fazer um tratamento completo. Então, às vezes, você tem esse melasma, que é muito comum. A gente consegue inibir a formação desse melasma. A gente consegue hidratar a pele ao mesmo tempo. E diminuir as linhas de expressões também ao mesmo tempo. Porque a gente consegue incorporar três ativos que têm funções diferentes, mas que se complementam em um produto só. Gente, gostei muito. Imagina um produto que já resolve várias coisas. Acho que é o sonho aí de todo mundo, né? Não vou nem dizer só as mulheres, porque hoje em dia os homens estão se cuidando muito também, né? Tem muitos cuidados aí. Hoje, gente, olha, só realmente não se cuida quem não quer. Dá para ter um tratamento bem legal, né? Exatamente. Hoje o mercado da estética cresceu, de fato, muito. Há uma procura muito grande, principalmente pelos homens, né? Dentro desse mercado também. E não é vergonha nenhuma você poder se cuidar, né? Existe um limite. É claro que a gente sempre conversou sobre isso, né, Carol? O bom senso. Então, a gente nunca pode ultrapassar essa questão para não ficar com o rosto deformado ou algo assim. Mas é muito bacana que a gente consegue ter um cuidado suave e seguro e duradouro. Legal, gente. Perfeito. Então, a Dermafarm está para vocês aqui na Galeria Teresópolis, né? O Fábio Rezende sempre muito prestativo, pronto para atender vocês. Vou deixar para vocês aqui o contato, endereço, né? É uma empresa que realmente a gente acredita. Já conheço o Fábio há um tempinho já, né, Fábio? E a gente sabe que ele é um profissional de excelência, que ama o que faz. Então, a gente indica com muita segurança para vocês que venham conhecer a Dermafarm, venham aqui fazer os manipulados de vocês e também dar uma olhada nesses produtos. Antes de passar para ir em mercado, gente, dá uma olhada aqui, porque o Fábio está sempre trazendo novidades, né? Com certeza. Pode passar aqui. A equipe está preparada. É uma equipe de excelência. É uma equipe que atende com qualidade. É uma equipe que, de fato, tem um carinho nesse atendimento humanizado. Então, a prioridade hoje da Dermafarm é o atendimento humanizado e servir um produto de qualidade, de fato, que é o que a gente precisa, né, Carol? Então, tem tanta gente aí que precisa, de fato, às vezes, de um carinho, de uma atenção. Senta aqui, a gente bate um papo, não tem problema nenhum. Perfeito. Então, gente, esse é o convite. Sucesso para você. Vamos voltar mais vezes aí para pegar algumas dicas. Que bom. Sejam bem-vindos. Espero todos vocês aqui na nossa casa. Tchau, tchau.